Manhã de domingo e a situação do rio Piracicaba, embora moradores tenham dito que o rio começa a baixar, ainda está muito cheio. Ali uma estação de tratamento ou elevatória, estação elevatória de esgoto da Copasa, debaixo d'água, um sítiozinho que existia aqui debaixo, também debaixo d'água. Esse trecho do rio Piracicaba aqui é em cima da ponte, a ponte nova, a ponte que liga o centro de Coronel Fabriciano ao trevo do bairro Alegre. Durante a noite a água subiu muito, ali os moradores da região da prainha que fica logo aqui abaixo tiveram que ser removidos.